Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor que nos dá vida no dia de hoje, te abençoe e te guarde. Que alegria podermos estar juntos neste novo dia. Hoje, dia 9 de março, hoje é quinta-feira e vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar. Como que está a tua quaresma, como que está a tua oração, como está a tua caridade, como está o seu jejum. Está fazendo aí esse tripé, vivendo esse tripé, porque a gente precisa viver de verdade. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai, Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, Pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem é uma passagem clássica, é uma história que Jesus conta ali aos fariseus. E ele conta essa história para apresentar esta realidade da caridade. Ou melhor, da ausência da caridade, da ausência do amor. Então nós, no tempo quaresmal, é um tempo onde nós somos convidados a pensar mesmo na caridade, neste pobre. Pontos especiais que precisamos olhar. O pobre tem nome, Lázaro. O rico não tem nome. Qual o significado disso? Diante de Deus, aquele pobre, ele tinha mais valor, ele tem uma identidade. O rico, não. O rico, não. Então, aquele rico, diante da sociedade, ele tinha nome. Mas diante de Deus, não. Essa é a diferença. O pobre, diante da sociedade, hoje, não tem nome. O rico, a gente até brinca. Ele tem nome e sobrenome. Ah, o fulano de tal, tem nome e sobrenome. Quando é o pobre, não tem muitas vezes o nome. É até o apelido. Então, é um ponto muito importante. E o que ele coloca? Então, que tinha um rico que tinha tanta coisa, tanta coisa, mas não sabia partilhar. Era um rico que poderia mudar a dor daquele pobre. Mas não. Então, ele, aquele pobre, ficava na porta da casa dele e aí mostra o que dava para ele enxergar. Estava às vistas dele. Estava às vistas. Estava ali. E ele não enxergava. Não enxergava e não queria ver. Ele se fartava, ele matava a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Mas não era uma caridade, olha, vai lá, dá para aquele lá uma cesta básica. Não, não. Era aquele que mexia no lixo. Aqui é muito claro isso. É aquele que ia fuçar no lixo. O que tinha sobrado. Qual a lavagem que tinha sido jogada fora. É isso que a palavra está mostrando. Ninguém olhou para este pobre. E ali, quando morre o pobre, o pobre vai para junto de Abraão. O rico, ele vai para o meio dos tormentos. E aí, o rico, nesse momento, ele vai lá e fala para Abraão. Olha, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito. Ou seja, ele pede a ajuda de Lázaro. Ele nunca ajudou Lázaro. Ele pede a ajuda de Lázaro. Ele pede a ajuda de Lázaro. Talvez aquele que ele nunca pensou que ele fosse precisar. Olha como que Jesus brinca aí com as realidades no sentido de mostrar, olha, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Você não sabe que talvez essa pessoa que você nega algo, amanhã você vai precisar dela. Amanhã você vai precisar dela. É como se Jesus estivesse também mostrando isso. E por isso eu preciso ali me colocar com a condição de viver a caridade. Com a condição de poder aliviar a dor do outro. Aliviar o sofrimento. O pouquinho que aquele rico fizesse já iria aliviar o sofrimento daquele homem. O pouquinho. Mas não foi feito. Não foi feito. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E lógico que nós não podemos olhar para essa passagem também como um relato histórico. Nós precisamos olhar para essa passagem entendendo que eu posso viver essa vida somente pensando nos meus luxos, sem olhar para o outro. Mas em algum momento isso não me fará bem. Diante dos homens eu posso. Mas existe uma outra realidade diante de Deus. Então, diante de Deus talvez eu vou precisar mudar. Diante de Deus. A caridade ela não é para que eu seja bem visto aos olhos dos homens. Porque eles nem olham mesmo. Nem ligam para isso. Mas é para eu ser bem visto aos olhos de Deus. E preste bem atenção. Não faço somente por medo. Eu faço por princípio. Eu faço porque eu entendo que esse Lázaro. Este pobre que Deus coloca no meu caminho. Ele é um filho de Deus. Eu faço porque eu enxergo nele a presença de Jesus. Então, por isso eu faço. Por isso eu coloco em prática. E ali ele fala, então, pai, eu te suplico, manda avisar meus cinco irmãos. Senão meus cinco irmãos também vão vir para esse lugar de tormento. Ou seja, todos tinham a mesma formação. E ele falou assim, ó, mas tem os profetas, tem as leis. Mas eles não escutam nem a Moisés, nem os profetas. Mas nem acreditarão se alguém ressuscitar dos mortos. E aqui, então, Jesus está dizendo que é dele. Ele vai ressuscitar dos mortos. E esta realidade ainda vai continuar. Ele ressuscitou. E esta realidade continua até os dias de hoje. Então, que você possa ir no seu dia. Não buscar somente as coisas do mundo. Esse rico confiou somente nas coisas, na sua riqueza. O Salmo vai dizer, é feliz quem a Deus se confia. A primeira leitura vai dizer, Maldito o homem que confia no homem. E bendito o homem que confia no Senhor. Então, se você continuar aí só confiando naquilo que você tem, no teu poder. Irmão, em algum momento isso não vai ser suficiente. Já tive a graça de atender pessoas dentro do hospital que viveram uma vida só confiando no dinheiro. E chegou um momento que todo o dinheiro que ela tinha não mudava a situação que ela estava vivendo. E ali ela pôde buscar a Deus. E ali ela pôde se converter e enxergar o quanto havia feito de mal. O quanto ela havia feito de mal. Então, nós vamos rezar. Vamos pedir a bênção de Deus na nossa vida. Vamos clamar para que a gente possa nessa vida ter a condição da caridade. Saia desse egoísmo de querer só você desfrutar de tudo. Não olhe para aquele que não tenha com desdémho. Olhe entendendo que você pode fazer o bem para o outro. A gente recebe muitas doações aqui, principalmente de roupas. Às vezes a pessoa fala, posso entregar para você? E às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas a roupa está tão novinha. E a roupa boa, a roupa de marca, dá até dó. Aquilo eu falo, meu Deus. Eu falo, não. Não dá dó, não. Pensa o lado positivo. Aquela pessoa tão simplesinha vai poder ter uma roupa tão boa, tão chique. Ela vai poder ficar elegante com essa roupa. Não dá dó, não. Que bom. Você tem que ficar feliz de falar assim, nossa, olha, ele é tão simplesinho. Mas está tão alinhado, está tão bonito, está tão elegante. A gente tem que ter dó de ver ali as pessoas sem a dignidade. Então que Deus possa nos conceder a graça dessa caridade. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto